Ai, tanta saudade que eu tenho Lá do meu Belém do Pará Aqui eu tenho amor Mas eu embora e não posso levar Já faz tempo que eu cheguei Aqui nesta terra querida O lugar mais que eu amei E quero dar uma definida É de mulher que espera Que dorme na minha vida Eu vou voltar para o Nordeste Com muito amor e paixão Destas morena bonita Que prende o meu coração Aperaço para todas Com poxa dentro de mãos Aperaço para todas Eu vou voltar para o Nordeste Com muito amor e paixão Destas morena bonita Que prende o meu coração Aperaço para todas Com poxa dentro de mãos Aperaço para todas